Música Olha só, não dá pra entender Olha, olha, como é que os caras são jogador Esse cara aí só faz gol de pênalti De pênalti até eu, né Os caras ficam falando que o cara é bom, para, para Olha, olha que Olha o gol que os caras me pedem Meu Deus, como é que não faz esse gol? Esse gol aí eu ia fazer com a perna ruim Eu não consigo entender o futebol Eu um cara com todo esse meu dom aqui Eu não entendo como é que tem cara que vira profissional Tu fala como se fosse o melhor do mundo Amor, tu sabe que é o bagunça que eu dou show Vai lá no jogo assistir hoje Tu acha que eu vou perder meu tempo indo ver aquelas peladas ruins? Ah, que pelada, pelada é isso aí Eu não entendo como é que tem cara que vira jogador profissional Ah, loucos Meu Deus, eu jogando demais aqui nesse sofá Hoje eu estou sentindo Que eu vou bagunçar no jogo Hoje eu vou dar show Ô amor, tu viu que linda aquela caminhonete que teu primo comprou? Ah, eu vi, mãe, eu não achei bonita Nossa, é bem linda Que bem linda E outra que eu acho que deve gastar muita gasolina Aquela caminhonete lá eu não queria nem nada Ah, tá Vamos lá dar show, né, papai? Não sei como é que eu não fui profissional Ah, tá Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL